Tomate é uma loja de fábrica que fabrica roupas gostosas, práticas pra gente usar e preço deles é realmente uma coisa de louco, não sei como é que conseguem. Pra você ter ideia, gente, eles vendem pra um monte de magazine, vendem direto, assim, no auto-atacado e é o mesmo preço que eles trabalham aqui. É preço de auto-atacado mesmo, não é verdade? Quer ver, eu vou começar dando exemplo. Essas calças aqui, olha, é uma calça fusô, mas ela é tipo montaria, com uma costura rebatida aqui no meio, que fica super bonito, bem diferente. Tudo é em punho com cóton, o corte é mais largo, tá? E tem 20 cores, cada uma. Em promoção, 7 mil cruzeiros, sendo que no sábado e domingo, 5 mil cruzeiros qualquer uma, gente, é muito barato. Tem as infantis também, até o outro sábado, por 5 mil cruzeiros qualquer uma e tem várias cores, mesmo corte caprichado, tá? Calça de moletom aqui, olha, tem infantil e tem pra adulto. Só essas duas cores. Só nas duas cores, azul marinho e mescla, que aliás, eu acho que é o mais legal, né, em termos de cor de moletom, é o que usa, tem bolsinho atrás, dá pra usar pra escola e dá pra você transar um bom conjunto. Tá saindo qualquer uma, 5 mil cruzeiros no domingão. Olha que maravilha, direto até sábado. Aqui, olha só, shortinhos e bermudas. Tem esse assim, que é tipo rodadinho, que fica uma graça no corpo, acenturado em várias cores. E tem esse outro modelo, que é tipo ciclista com detalhe aqui na lateral, tá? Qualquer um, 2 mil cruzeiros. Levou 3, você paga 5 mil cruzeiros, 2, 3. E aqui a mesma coisa, o preço de cada uma blusinha dessas, 1.300, tem topzinho, tem regatinha. Se você levar 5, o que que acontece? 5 mil cruzeiros cada uma. Todas, ou seja, sai mil cruzeiros cada uma. Tem assim, com esse decote atrás, e tem as mais curtinhas, tem de manguinha. Gente, tem que aproveitar, porque promoção igual essa não é sempre que acontece, então venha correndo. Domingão tá aberta de 9 da manhã até as 6 da tarde, é só até sábado, sendo que nas calças é só no domingão. O Topazio 344, na Climação, telefone... 277-9486. Too much!